Mas por favor, entrar na fila Mulherada, estou solteiro! Tô bom? Aí eu tive que falar pra essa filha da puta Que eu tenho que falar pra essa filha? Eu tenho que falar pra essa filha da puta Que eu tenho que falar pra essa filha? Música Depois que ele tinha comido a metade da xoxó em São Paulo, ela me liga e fala que quer voltar. Aplausos